Olha a que ponto chegou a subserviência nossa, da nossa Casa Revisora da República. Depois de sete meses de espera, finalmente recebemos a autorização do ministro Alexandre de Moraes para, simplesmente, mais de uma dezena de senadores que assinaram o pedido, fomos, somente agora, repito, sete meses depois, autorizados a fazer a visita ao preso político Silvio Ney Vazquez, detido há 11 meses na penitenciária da Papuda, sem que tenha nenhuma acusação de participação nos acontecimentos de 8 de janeiro. O caso dele é a fiscalização durante as eleições. Olha só, que inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes, e eu jamais vou esquecer porque eu estava assistindo ao vivo, disse, não, mas isso, essas fiscalizações, ninguém deixou de votar por causa disso. O cara está preso há 11 meses, e eu vou ler aqui um pouco da história desse preso político que envergonha uma nação que se diz ainda democrática. Portanto, ontem, eu e o senador Jaime Bagato, ele fizemos a visita e constatamos mais um caso de preso político com problema de saúde e depressão. Nesses últimos meses, ele já perdeu 14 quilos, o Silvio Ney. Inclusive, toma vários remédios diariamente. É muito preocupante, senhor presidente. Ninguém nunca vai esquecer, de sã consciência, botar a cabeça no travesseiro e dormir, do caso do Clezão, que no ano passado o preso político morreu sob a tutela do Estado também na Papuda. Duas filhas adolescentes, a esposa, jovens, perderam o pai. Mesmo a PGR dizendo que ele tinha que sair. Silvio Ney tem várias graduações universitárias, ciências econômicas, direito, administração de empresas e segurança pública. Um servidor público exemplar, senador Marcos Rogério. Ele tem especialização em gestão organizacional, mestrado em administração, doutorado em direito pela Universidade Católica de Santa Fé, na Argentina. Além de toda essa extensa bagagem intelectual, fez inúmeros cursos de especialização em operações policiais especiais. Depois de cumprir uma brilhante carreira na Polícia Rodoviária Federal, foi promovido a posição mais elevada de diretor-geral se aposentando com méritos em 2023. Detalhe, ele foi o chefe de polícia que teve recorde de apreensão de drogas e de dinheiro, de dinheiro durante as eleições também. Talvez esse seja o problema dele. Mais de 20 milhões, feito apreensão de dinheiro para compra de voto durante o período das eleições. Olha só o prêmio que esse servidor está ganhando, que esse brasileiro está ganhando por fazer o que é correto. Essa é mais uma injustiça cruel e arbitrária. Vivemos um dos períodos mais críticos da nossa história, com a completa inversão de valores. Assistimos a uma sucessão de abusos de autoridade cometidos por ministros do STR, com o lamentável silêncio de parte expressiva da grande mídia e omissão, omissão sim, covarde dessa casa que se nega a cumprir o seu dever constitucional. O famigerado inquérito de 8 de janeiro é um do verdadeiro festival de injustiças e arbitrariedades que tenta impor uma narrativa insustentável de que pessoas portando uma bandeira do Brasil e Bíblia seriam perigosos terroristas, capazes de derrubar um governo e destituir um Supremo Tribunal Federal em pleno domingo. Isso poderia muito bem funcionar como um enredo de uma comédia, mas é na realidade uma grande tragédia. Dentre tantos casos surreais, quero hoje destacar apenas um deles, também, Débora Rodrigues dos Santos, é uma mãe exemplar de dois filhos, Caio com 9 anos e Rafael com 6. Ela é cabeleireira e evangélica, está presa há um ano e três meses na penitenciária feminina do Distrito Federal. E qual o gravíssimo crime cometido por ela, senhoras e senhores? Pichou com um batom uma estátua de fronte ao STF com os seguintes dizeres. Perdeu, Mané? Repetindo uma frase dita pelo próprio, hoje, presidente do Supremo, quando foi questionado por um cidadão nas ruas de Nova York. Caso essa pichação tivesse acontecido em qualquer outro lugar, em qualquer outro dia, ela responderia pelo ato de vandalismo. E tem que pagar pelo ato de vandalismo, mas de acordo com a lei. Mas, como aconteceu no dia 8 de janeiro, e numa estátua do, abro aspas, inatingível, abro aspas de novo, infalível Supremo Tribunal Federal, Débora está sendo processada pelos seguintes crimes. Um, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Não riem, isso é sério. Abolição violenta do Estado Democrático de Direito, com batom. Associação Criminosa Armada, com batom. Deteriorização do Patrimônio Tombado, batom. Dano qualificado pela violência, batom. Grave ameaça ao patrimônio da União, com batom. Meu Deus do céu! Sua defesa já fez oito pedidos para que responda o processo em liberdade, todos negados. Mas esse pedido está amparado em vasta jurisprudência e, principalmente, no artigo 318 do Código do Processo Penal, que garante o direito de mães com filhos pequenos cumprirem suas penas em prisão domiciliar. Direito esse concedido, agora olhem só, imediatamente a Adriana Anselmo, condenada a 13 anos de prisão por lavagem de dinheiro e corrupção passiva. Ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade. Agora, olhem onde é que aquele servidor, Silvio Neivasques, aquele homem honrado do Brasil, cumpridor dos seus deveres, com méritos. Olhem só onde é que ele está, lá na Papuda, onde teve políticos corruptos presos, onde o Marcola está lá, olha que loucura que a gente está vivendo de inversão de valores na nossa nação. É impossível se calar diante disso. A Adriana Anselmo, ela é ex-esposa de Sérgio Cabral, repito, condenado a 425 anos de prisão, mas também em liberdade hoje. Mas o ministro Alexandre de Moraes ainda não está satisfeito. Continua agindo como um verdadeiro ditador da toga. Moraes, recentemente, fez uma verdadeira intervenção autoritária na primeira vara federal de Maringá, determinando a extinção de um processo em que um juiz da primeira instância condenou a União a pagar a indenização de 20 mil reais ao ex-deputado Romero Marquesi, do Novo, do meu partido do Paraná, por ter tido suas redes sociais bloqueadas no inquérito das fake news. Olha só, presta atenção. Além disso, Moraes também determinou que o caso seja analisado pelo Corregedor Nacional de Justiça, Luiz Felipe Salomão, visando com isso claramente intimidar o juiz. Outro recente abuso com claro sinal de perseguição ocorreu com a plataforma X. O ministro ordenou que fossem excluídos conteúdos que criticavam um político brasileiro. E deu um prazo de duas horas sob pena de multa diária de 100 mil reais. Apesar da plataforma ter cumprido a determinação, mesmo assim foi aplicada uma multa de 700 mil reais. Elon Musk fez essa correta e justa crítica. Abre o aspas. Eu preciso aqui, senhoras e senhores, repetir mais uma vez desse bicentenário Senado Federal da República do Brasil. Um único homem, sem nenhuma legitimidade popular, vem ferindo frontalmente o Estado Democrático de Direito, com a cumplicidade silenciosa de parte expressiva da grande mídia brasileira e a omissão do Senado Federal, que foge ao seu dever constitucional de abrir um processo de impeachment. Até quando, até quando essa casa vai continuar suportando tantas e tão graves injustiças, sendo humilhada, dia sim, dia não? Encerro com esse pensamento do líder pacifista Martin Luther King. Momento de sombras, a gente tem que lembrar desses humanistas pacifistas. Nossa vida começa a terminar quando nos calamos diante daquilo que importa. Deus abençoe essa nação. Muito obrigado. Enquanto o nosso presidente contribui com a derrocada do país todas as vezes que ele abre a boca, isso foi percebido hoje com mais uma vez a alta do dólar, queda do real, colapso da nossa economia, os nossos ministuristas do STF estão viajando para Portugal para participar ainda daquele evento Gilmar Palusa. Eu acho engraçado que quando o Bolsonaro era presidente, o STF pedia explicações sobre qualquer coisa que o Bolsonaro fizesse em 48 horas. Até hoje não foi pedido nenhuma vez do Lula. Então eles foram participar desse Gilmar Palusa, que aparentemente é para falar sobre democracia do Brasil, mas fora do Brasil. Aqui dentro eles não conseguem andar a tamanha rejeição na cabeça de cada uma dessas pessoas. E foi para lá também toda a escória da política e corruptos que você possa imaginar. Donos das empresas envolvidas em corrupção foram para lá. Inclusive donos de empresas que estão sendo, que têm processos no STF, estão participando do Gilmar Palusa. Um total conflito de interesses. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Eu não posso falar nada, senão a gente pode ser preso. Só que o que acontece? Nós estamos vendo aí uma escalada da temperatura no clamor popular, até mesmo dentro do Congresso da anistia do 8 de janeiro. A maior injustiça que está acontecendo hoje no Brasil vem justamente da justiça brasileira, daqueles guardiões da Constituição que estão mandando prender e condenar a 17 anos, 14 anos, senhorinhas do zap, pessoas que estavam acampadas na frente do QG, até mesmo pessoas que nem sequer estavam lá na hora do vandalismo. Como vocês sabem, não preciso ficar rebatendo isso de novo, mas a instrumentalização do 8 de janeiro para tentar inibir a oposição de trabalhar. O que acontece? A anistia do 8 de janeiro está cada vez mais forte dentro do Congresso. E os ministros do STF, principalmente Alexandre de Moraes, percebeu. E aí, quando ele foi responder a uma entrevista lá no Gilmar Palusa, eu nunca vi ministro viajar desse tanto, mas tudo bem. Quando ele foi responder a entrevista do Gilmar Palusa, ele deu um surto de arrogância que até para o Alexandre de Moraes é difícil acreditar que ele falou isso, assim, tão naturalmente como ele falou. Olha aqui o jornalista perguntando para ele sobre a anistia do 8 de janeiro. Vamos aguardar quem admite ou não a anistia é a Constituição Federal. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Eu quero que você pare para prestar atenção no que ele falou aqui realmente. Ele está falando que, primeiro que não tem nada a ver, se a gente faz um projeto de emenda constitucional, nós estamos mudando a Constituição. Eles podem interpretar, mas quem muda a Constituição somos nós, o Congresso. Então eles têm que interpretar o que nós decidimos. Mas não é isso que eu quero falar. Ele fala o seguinte, olha aqui, ele faz quase que uma admissão que eles fazem o que ele quiser da forma que eles interpretarem a Constituição. Vamos aguardar quem admite ou não a anistia é a Constituição Federal. Deveria parar aí. Quem admite ou não é a Constituição Federal. Então se a Constituição fala que pode, pode, que não pode, não pode. Só que aí ele vai e fala uma outra parte. E quem interpreta a Constituição Federal somos nós. E quem interpreta a Constituição Federal é o Supremo Tribunal. Preste atenção nisso. Ele está dizendo. E a gente faz o que a gente quiser. Basicamente, é só a gente fazer essa interpretação da Constituição. Entenda, o Pacheco, pelo amor de Deus. Imprensa que ajudou a criar um monstro que agora os devora. Entendam isso. Nós estamos vendo uma pessoa que não respeita a Constituição na prerrogativa de ser a interpretadora da mesma. E ela tem a autoridade de dizer que a interpretação dela é que deve, que é a Constituição. Ou seja, a Constituição não é a Constituição mais. É o que eles falam, que eles interpretam, que está escrito nela. Então, vou te explicar. Se ele vai lá e lê isso aqui, está escrito da seguinte maneira. Não pode botar fogo na floresta. Está lá na Constituição. Aí eles interpretam assim, olha, claramente nessa frase de que não pode botar fogo na floresta não significa que uma pessoa não possa ir lá e botar fogo na floresta. Então, o que eu entendo aqui nessa frase é que é permitido, sim, botar fogo na floresta. É isso que eles estão fazendo. Por isso, não há segurança jurídica no Brasil. Isso está complicando até a nossa economia. Investidores não querem abrir empresas aqui mais porque hoje a Constituição fala ou a lei fala que não tem tributos. Mas a interpretação deles pode dizer que tem daqui a alguns dias. Não existe segurança jurídica para se fazer um contrato no Brasil mais. Isso é grave. Isso é o medo que eles estão sentindo. E eles estão falando isso porque já estão com medo. Porque eles estão vendo que a anistia vai, sim, prosperar no Congresso. Ninguém aguenta mais essa injustiça. Até mesmo pessoas que não gostam do Bolsonaro ou que repudiam o que aconteceu no 8 de janeiro já perceberam que o que está acontecendo lá ultrapassou qualquer limite. A Suprema Corte Americana acabou de decidir que a forma como as pessoas estão sendo condenadas lá no 6 de janeiro deles foi abusiva e vão anular essas condenações. A Suprema Corte Americana percebeu que estavam sendo abusivas as condenações em cima dessas pessoas. Que não chega a ser nem um décimo do que está acontecendo aqui no Brasil. Não adianta, Alexandre de Moraes. Você pode mandar bem prender, prender mais 10, mais 20, mais 30, mas isso vai acabar. A atmosfera que você criou, ela é insustentável. E a forma para ela se sustentar por mais tempo é você cada vez mais cometer mais e mais crimes, mais atos inconstitucionais, mais abuso de autoridade. E aí lá na frente, quando a gente voltar a um Brasil normal, as penas que vocês vão sofrer vão ser ainda maiores. Essa é a verdade!